Olá pessoal, eu sou o pesquisador Davi Jungas, da Embrapa Mandioca de Cultura, e vou apresentar para vocês a variedade abacaxi BRS Imperial, mais uma tecnologia da Embrapa Mandioca de Cultura em Pró da Sociedade e dos Produtores Brasileiros. A apresentação sobre abacaxi BRS Imperial foi dividida nos seguintes tópicos, vamos falar sobre a doença fusariose do abacaxi, como se faz desenvolvendo novas cultivares, o histórico que levou até a abacaxi imperial, quais são as características dessa cultivar, quais são atualmente as regiões produtoras do Brasil, qual é o mercado atual do BRS Imperial para o fruto, como se obtém as mudas e quais são as limitações e potencialidades dessa variedade. A doença fusariose do abacaxi é o principal problema, a principal limitação da cultura no Brasil. Essa doença ocasiona perdas médias de 40% de mudas na seleção antes do plantio, depois de plantado chega a causar em média 20% de perdas de plantas e durante a colheita também chega a causar em média 30% de perdas no fruto. O pior agravante dessa doença é que as duas variedades mais plantadas, duas cultivares mais plantadas no Brasil, que são a pérola e o smuticaine, são suscetíveis a essa doença. A doença fusariose do abacaxi ocorre em praticamente todas as regiões produtoras, com raras exceções. A doença, o patógeno, ataca toda a planta, em especial a infrutecência, a região de fruto, que é a parte comercializada. A doença se espalha, se dissemina principalmente por meio de mudas contaminadas, que saem de uma região e vão para outra sem controle. Uma vez instalado, ou se o produtor cultiva variedades suscetíveis, ele precisa entrar com o controle químico ou controle cultural. Todavia, o controle genético, que nós vamos abordar mais à frente, é a maneira mais econômica e mais viável de se controlar essa doença. O controle genético da fusariose foi estudado por várias instituições, inclusive a Embrapa. Como isso é feito? A partir de uma coleção de variedades, feita a partir de coletas, variedades nativas ou regionais. A Embrapa possui um banco de germoplasma e esses materiais, essas variedades, elas são inoculadas, são colocadas em contato com o fungo para ver a reação, se a planta, se o genótipo é resistente ou suscetível. Nessa primeira imagem do centro, nós vemos diferentes variedades inoculadas e algumas vão ser resistentes, como na foto da direita, a parte superior, e algumas são suscetíveis, como a parte de baixo na foto da direita. A partir de estudos como esse, que foi explicado acima, hoje sabemos que as principais variedades comerciais, como o pérola, o jupi, o smuticaien, o havaiano, e também a variedade que hoje é muito plantada no exterior para consumo fresco, que é o MD2 ou Gold, são suscetíveis. Alguns exemplos de variedades que foram identificadas como resistentes são a perolera, que é uma variedade que vem dos Andes colombianos, a variedade primavera, que é da região amazônica, a variedade manzana, que também vem dos Andes colombianos e da Venezuela, e a variedade tapiracanga. Mediante o trabalho de pesquisa e hibridação em nove variedades, hoje nós temos, como resultado do programamento genético, quatro variedades com resistência à fusariose. Três são da Embrapa, o BRS Imperial, que é motivo dessa apresentação, a BRS Vitória e a BRS Ajubá. E há também a variedade IAC Fantástico, com essa resistência genética. Vamos mostrar então como é feito o desenvolvimento de novas cultivares de abacaxi. Eu coloquei aqui basicamente esses quatro tópicos, a avaliação da resistência à fusariose, a avaliação do campo no ciclo sexual, a avaliação do campo ciclo clonal e também os ensaios regionais. Porém, todo o trabalho de desenvolvimento de uma variedade começa na escolha dos parentais. Normalmente nós escolhemos uma variedade comercial que é cruzada ou hibridizada com a variedade que tem resistência à fusariose, como aquelas que eu citei anteriormente. Essa imagem está mostrando a polinização entre duas variedades. Uma que vai doar o pólen e a que está recebendo o pólen e a que está na imagem. O fruto polinizado, ele forma sementes. Então, está aí um fruto descascado com as sementes expostas. Essas sementes são retiradas, são secas. Em seguida, elas são germinadas numa condição controlada de laboratório. Quando os seedlings ou as plantas obtidas a partir dessas sementes estão em tamanho adequado, elas são transplantadas para bandejas com substrato agrícola. São mantidas em casa de vegetação por alguns meses para ganhar tamanho. Depois, elas são transferidas para a telada de sombra para começar a receber um pouco mais de sol, de luz. E, por último, elas são plantadas a pleno sol em canteiros de alvenaria no viveiro de abacaxi. O que nós estamos vendo nessa última imagem à direita são plantas de abacaxi, mas são diferentes entre si. Elas vieram de sementes geneticamente extintas entre si. Nós precisamos saber agora, entre elas, candidatas a serem novas variedades, quais são resistentes e quais são suscetíveis. Isso é feito mediante inoculação, ou seja, colocar cada uma dessas plantas em contato com o fungo. Então, vamos falar agora sobre o fungo. O fungo fusariosa ataca plantas suscetíveis, como essa que está mostrando, uma variedade pérola. Essa parte branca é a escorulação. Então, quando dá a nossa inoculação, nós vamos coletar esse fungo numa variedade suscetível no campo. Trazemos esse fungo para o laboratório e é cultivado no meio de cultura, em placas de vidro, como essa que está sendo mostrada. Depois, nós fazemos a coleta dos esporos, que são as sementes desses fungos. Fazemos uma diluição, usamos o microscópio para fazer um ajuste na concentração. Em seguida, fazemos essa suspensão de esporos, que vão ser usados na inoculação. Ao mesmo tempo, paralelamente a esse processo de produção de inóculos, as mudas são retiradas do canteiro, são feridas. Está mostrando aqui o ferimento que foi feito na base, no talo da planta. Então, cada planta individualmente vai ser ferida e, na sequência, essas plantas que vieram de sementes são mergulhadas numa suspensão por alguns minutos para que o fungo entre no local do ferimento e, se for uma planta suscetível, vai manifestar a doença. Bom, essas mudas depois que são retiradas da suspensão, elas são plantadas no mesmo canteiro e, três a quatro meses depois, o resultado que nós esperamos encontrar é esse que está nessa imagem. Algumas plantas, algumas mudas, continuam verdes, vigorosas, mostrando que elas foram resistentes, o fungo não causou doença, enquanto outras plantas, como essas que estão aqui secas, morreram, mostrando, então, que não herdaram a resistência de um dos parentais. Sempre que a gente faz esse tipo de trabalho de inoculação, a gente coloca variedades que são resistentes e outras são suscetíveis. Então, essa última imagem mostra duas variedades resistentes que foram inoculadas e não morreram e duas outras que mostraram os sintomas e levaram à morte por causa do fungo da fusariose. Bom, aquelas plantas que sobreviveram à inoculação, elas são chamadas, então, de resistentes. Elas são diferentes entre si, mas têm em comum a resistência. Agora, precisamos avaliar a qualidade da planta e do fruto. Então, isso nós chamamos de ciclo sexual. Aquelas plantas são retiradas do canteiro e são plantadas em um plantio comercial, um espaçamento comercial. Há uma grande segregação de outras características. Há plantas que vão mostrar folhas mais claras, folhas mais escuras. A depender dos pais podem ter espinhos, outras podem não ter espinhos. E a diversidade também ocorre na fase de frutificação, com todo tipo de frutos distintos entre si. Encontramos, entre os vários genótipos disponíveis, aquele que tem, além da resistência já avaliada anteriormente, uma conformação de fruto, uma qualidade de fruto, uma produção de mudas, que seja interessante para o produtor. Então, essa planta é marcada no campo e, a partir dela, nós vamos fazer um novo plantio. Esse novo plantio, então, é chamado ciclo clonal, porque nesse segundo ciclo, né, dois anos depois do primeiro, todas as mudas são iguais entre si. Nessa primeira imagem da esquerda, nós vemos um clone, à esquerda aqui, que tem um certo pote e não floresceu. E à direita dele nós vemos um outro material, um outro clone, que apesar de não ter tamanho suficiente, ele floresceu. Então, esse aqui da direita é descartado e esse da esquerda ele é avaliado no próximo ciclo. Mais uma outra imagem mostrando que aqui todas as plantas são iguais entre si. E na época da frutificação, como agora passou a ser um clone, nós temos aqui um bom candidato a ser avaliado. Então, isso é um ciclo clonal que geralmente é feito durante seis anos. São três ciclos clonais para cada clone. E, por último, esses melhores clones, né, aqueles que se mantêm boas características, boa performance agronômica e boa qualidade de fruto, eles são avaliados em ensaios regionais. Os ensaios regionais, como eles estão sendo lançados na imagem, eles geralmente são feitos em parceria com instituição de pesquisa ou mesmo ensino. e também em área de produtores mais tecnificados. Bom, essa foi mais ou menos a ideia de como se desenvolve uma variedade. Especificamente no caso da cultivar BRS imperial, eu queria chamar a atenção de vocês que ela é oriunda no cruzamento entre a cultivar perolera, que é aquela que vem da Colômbia, não é o pérola, tá? Com a ilusimuticaiene, ou também chamada de havaiano. Então, a primeira seleção do clone que deu origem ao imperial foi feita no final de 1992, tá? O ciclo sexual. Depois, esse material passou por três ciclos clonais na Embrapa, por volta até de 1998. Então, ele comprovou a sua qualidade e, na sequência, ele foi testado em algumas regiões, inclusive palmas, tá certo? Mas isso foi antes da minha entrada na Embrapa, tá? Comprovou, então, que era um bom material, né? Outros podem ter sido descartados, né? Mas esse material se comprovou interessante. Então, as mudas desse material foram multiplicadas em laboratório, em biofábrica, por volta do ano 2002. E, no ano 2003, foi feito um lançamento como primeira variedade comercial de abacaxi resistente à fusariose. Bom, vamos ver, então, quais são as principais características da cultivar. Focando, principalmente, nas plantas, que interessam ao produtor. As plantas do abacaxi imperial, elas têm folhas curtas sem espinho no bordo, tá? Isso é muito interessante para o manejo da cultura, tá? Facilita, inclusive, a adubação, aplicação de inseticidas, né? Porque, apesar de ser resistente à fusariose, ela também tem suscetibilidade a pragas, como coxonilha, como a broca do fruto, da mesma forma como acontece com pérola, com o smuticaíno, tá? Essa planta tem uma característica de crescimento lento, né? Comparado sempre com pérola ou com o smuticaíno. Normalmente, a indução, que é a aplicação do etré ou qualquer outro produto para forçar a planta a produzir o fruto, é feito 12 meses, normalmente 12 meses após o plantio. No caso do abacaxi imperial, como ele é mais lento, o crescimento, se indica aí que pelo menos 14, 14 ou 15 meses depois do plantio, um ano, um ano e dois meses, um ano e três meses depois que é feita a indução para você ter um fruto comercial. Essa cultivar, ela é mais exigente também em água e nutrição mineral, tá? Então, ela não tolera, por exemplo, o déficit hídrico. Então, é importante ela ter, o produtor que está interessado em produzir esse abacaxi, se for numa região que tem clima com falta de chuva, por mais de 45 dias, é interessante ter um sistema de irrigação. Uma característica interessante e positiva da cultivar é que ela é tolerante à floração natural. Então, ela se adapta muito bem às regiões mais frias e regiões mais altas, onde normalmente pela condição ambiental, o abacaxi pérola, que é o mais plantado, floresce naturalmente. A floração natural não é uma característica interessante para o produtor mais tecnificado de abacaxi. Ainda falando sobre as mudas, sobre a planta, ela produz um número de mudas do tipo filhote bastante alto, 8, 9 até 12 mudas por planta. Com um detalhe, tá pessoal, essas mudas estão presas à base do fruto. Então, mais na frente eu vou falar mais sobre isso aí. Ela também produz uma muda do tipo rebentão, que pode ser usada inclusive para a cultura da soca. E em relação à fusariose, que é uma vantagem dessa variedade, que ela é resistente. Não é necessário aplicar o fungicida para controle dessa doença. Em relação ao fruto que interessa mais o mercado consumidor, ele tem um peso médio entre 900 a 1,4 kg. Então, não é um fruto muito pesado. Existem produtores que chegam a tirar frutos até de 2 kg, tá? Mas isso a custo de muita adubação. Então, muitas vezes não é economicamente interessante. É um fruto de formato cilíndrico, a casca amarela, tá? E tem a casca com os frutírios bastante salientes. A polpa é amarela, com elevado teor de açúcar. O teor médio do abacaxi imperial é em torno de 16 graus Briggs, né? É superior ao pérola e superior também ao smutcaiene. E a acidez dele é mediana, em torno de 0,6% de ácido cítrico. Apenas a partir de comparação, o abacaxi pérola tem em torno de 0,5. O abacaxi smutcaiene em torno de 0,7 ou 0,8. O fruto do abacaxi imperial também tem elevado teor de ácido ascórbico. Ácido ascórbico é a vitamina C. Então, além de fazer bem para a própria saúde humana, essa elevado teor de ácido ascórbico é interessante porque fornece ao fruto maior resistência ao escurecimento interno. Isso é extremamente importante para quem vai trabalhar com refrigeração, para exportação em contêiner refrigerado, por exemplo. Cultivares que têm elevado teor de ácido ascórbico não têm esse problema, esse distúrbio fisiológico chamado escurecimento interno. E o fato de ela ter frutílios salientes confere à casca maior resistência, dando ao fruto maior vida de prateleira. Falando agora sobre as principais regiões produtoras do abacaxi imperial. Então, atualmente, as regiões que mais plantam abacaxi imperial são no litoral do estado da Bahia, principalmente as regiões do Baixo Sul, do Sul e do Extremo Sul. Há plantios iniciando no Piauí, no Ceará e também no Rio Grande do Norte. Algumas imagens aí de plantios, tanto no Reconcavo Baiano, onde está situada a Embrapa Mandioca de Cultura, no Baixo Sul da Bahia, que é a região abaixo do Reconcavo. Depois tem a região Sul, que é a região cacaueira, que também tem, não tem nenhuma imagem aí. Mas depois, abaixo da região Sul, nós temos o Extremo Sul, onde estão os maiores plantios do abacaxi e BRS imperial. Como essas são as principais regiões produtoras, a Embrapa, há três anos atrás, em 2017, lançou o chamado Sistema de Produção de Abacaxi Imperial para a Meso-Região Sul Baiano. É o primeiro sistema de produção de abacaxi para essa cultivar. O sistema de produção nada mais é do que a receita do bolo. Como fazer? O que eu devo fazer? Qual é a época para plantio? Qual é a adubação? Quais são os tratos culturais? E esse sistema de produção está disponível na internet. A Embrapa tem lá um site chamado Sistemas de Produção da Embrapa. Então, quem estiver interessado, o endereço está aí na tela, é só colocar esse endereço. Vocês vão abrir lá o chamado Temas Publicados. Vai de A a Z, A de abacaxi, açaí e assim por diante. Fala de fruteira, fala de grãos, etc. Então, quando a gente clica em Temas Publicados e vai para o abacaxi, vão ter alguns sistemas de produção de abacaxi especificamente. E um deles é esse aí, que é o Abacaxizeiro BRS Imperial, Sistema de Produção para a Meso-Região Sul Baiano. Do lado esquerdo aqui da tela, existem os temas que são explorados. Quais são os detalhes para a produção do abacaxi imperial, como a caracterização do imperial, como é que se faz o plantio, época de plantio, adubação, as pragas, seu controle e assim por diante. Ok? Então, está aí na tela para quem quiser maiores informações. Bom, agora falar sobre o mercado atual do abacaxi imperial. Atualmente, ele é mais comercializado nos grandes centros urbanos. Eu vou chamar aqui, por exemplo, o mercado municipal em São Paulo, onde o fruto do abacaxi imperial alcança preços muito elevados. Lembrando que essas chamadas boutiques de fruta exigem um padrão de qualidade bastante alto. Então, uma imagem genérica do que é uma banca de venda de frutas. Você vê o cuidado que o varejista tem com as frutas, os preços que você vê aí. Inclusive, o abacaxi imperial, para nós isso não é muito agradável falar, mas ele é comercializado com um nome diferente do original. Em vez de chamar abacaxi imperial, ele é chamado pingo de mel, gomo de mel ou abacaxi mel. Mas veja aí pelas diferentes bancas, 45 reais o quilo, 59,90 o quilo, ou 20 reais a unidade. Lembrando que é um abacaxi pequeno, 900 gramas, 1,4 kg. Existem algumas outras praças e imagens que eu recebi de clientes ou de outros colegas, como Vitória do Espírito Santo, Belém do Pará, outro local em São Paulo. Sempre com preços elevados. Bom, é importante chamar atenção que o abacaxi imperial, ele não concorre com o abacaxi pérola ou mesmo com o abacaxi esmultica iene. O abacaxi imperial, ele está dentro do nicho de mercado chamado frutas pequenas, né? O baby pineapple, tá certo? É um mercado que exige alto padrão de qualidade. Então, o produtor que está interessado em desenvolver essa variedade, plantar essa variedade, tem que ter isso bastante em mente. E também é importante salientar que algumas praças, alguns mercados, não recebem, por falta de oferta, não recebem frutos do abacaxi imperial. A gente pode citar aqui Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, a própria cidade de Palmas, né? Dificilmente você vai encontrar esse fruto nas melhores mercados ou nas bancas de fruta. Gostaria de chamar atenção que até alguns anos atrás, esse abacaxi, ele era exportado para a França. Existia um produtor que produzia lá no Rio Grande do Norte e ele enviava para a França. Então, está aqui algumas imagens que ele nos mandou, né? As caixinhas do abacaxi imperial, no packing house, dentro do aeroporto de Paris, que é a capital da França, Charles de Gaulle, tá? Mas, infelizmente, ele ficou doente e ele mesmo paralisou. Mas, antes de paralisar a sua produção e também a venda para a França, ele comentou conosco lá no Embrapa, que ele queria vender em imperial. Mas, para difundir ele na Europa, principalmente na França, que era o mercado dele, precisava ter maior oferta. E o que chamava atenção é a cor da casca, né? Que amarela, por natureza, sem necessidade de aplicar nenhum indutor, nenhum produto que viesse a desvedecer a casca, como acontece com o abacaxi-perla quando ele é exportado. Bom, se você está interessado em produzir abacaxi imperial, como é que você pode obter as mudas? Elas podem ser obtidas a partir de mudas de biofábrica, né? São empresas que vendem essas mudas, são mudas de laboratório, tá? Essas mudas, é importante salientar, que geralmente o primeiro plantio nem sempre vai dar um fruto comercial, mas as mudas obtidas a partir das plantas formadas de mudas de laboratório, elas vão produzir sim mudas comerciais, tá? Então, o segundo ciclo passa a ser normal. Ou então, a partir daquelas plantas já adquiridas, seja de biofábrica ou não, o produtor pode comprar uma pequena quantidade inicialmente e utilizar o talo, que é o caule da planta que já produziu, para produzir mais muda, que é a técnica de seccionamento do talo. Então, está aí a sequência de imagens, né? A partir de uma planta que já produziu, ela é seccionada ou longitudinalmente ou transversalmente. O uso da guirotina facilita esse trabalho. Se for seccionado, tem que tratar com a cauda fungicida. Esses talos cortados ou seccionados são disposicionados bem próximo entre si, num local próximo à água. Em questão de 20 ou 30 dias começam as brotações, né? E 40, 50 dias depois, elas podem ser destacadas e colocadas em tubetes ou em canteiros. E as mudas, a medida que vão crescendo, podem ser colocadas a pleno som. Essas mudas estão prontas para serem plantadas 8 a 9 meses depois que o processo é iniciado. Uma forma mais rudimentar que um produtor chegou a utilizar, ele seccionava o talo, nesse caso, no sentido transversal, né? Fazia discos ou bolachas. Plantava esses talos em canteiros de areia. Semanas depois, elas brotavam e está aqui o canteiro com novas mudas para serem comercializadas ou mesmo destacadas. E o terceiro tipo de mudas são as mudas convencionais, aquelas que são produzidas pela planta. Aqui na imagem à esquerda, nós vemos um abacaxi imperial com todas as suas mudas. Na imagem da direita do meio, sem as folhas, mostrando aí uma muda rebentão saindo do solo. Na porção mediana do talo, uma muda filhote rebentão. E mudas abaixo do fruto, que são as mudas do tipo filhote. Obviamente, tem a quarta muda, que é a coroa, mas essa é comercializada junto com o fruto. Então, nós vemos aqui na imagem à direita, essa planta chegou a produzir, então, em torno de dez mudas do tipo filhote, um rebentão e um filhote rebentão. Um número bastante elevado, que é o normal da variedade imperial. As mudas convencionais, principalmente o caso da muda filhote, ela é aderida na base do fruto. Então, na hora da colheita, o produtor, para não perder essas mudas, ele tem que fazer no galpão de embalagem, no seu local de embalamento dos frutos, a separação dessas mudas filhotes e proceder o encanteiramento, colocar essas mudas no canteiro, porque para a plantia elas estão muito pequenas ainda. Então, isso acrescenta uma etapa no processo produtivo, onde as mudas vão passar aí em torno de três a cinco meses encanteiradas para poder crescer e ter tamanho suficiente para ser retirado desse canteiro e ir para a nova área de plantio. Vamos falar agora sobre as limitações da variedade BRS imperial. A principal delas é o custo elevado das mudas, porque atualmente a demanda, a necessidade que existe de mudas, ela é maior do que o número de produtores que estão vendendo essas mudas. Ela também apresenta um manejo diferenciado, como já foi explorado anteriormente, ela é mais exigente em adubo, mais exigente em água, se o produtor, se o interessado for produzir em uma região que tem déficit hídrico, é importante pensar em sistema de irrigação. E também no momento da colheita, diferente do Pérolis multicaiene, ela exige um pouco mais de cuidado para que não se percam mudas do tipo filhote a serem utilizados no plantio seguinte. Ela também demanda a abacaxi imperial de sistema de produção para novas áreas. Como atualmente, só no litoral da Bahia, ela é mais produzida, então a Embrapa já desenvolveu aquele sistema de produção. À medida que novas regiões, novos polos de abacaxi imperial forem sendo constituídos, a Embrapa, com a sua equipe técnica de pesquisadores e analistas, ela vai desenvolver novos sistemas de produção. No momento só existe um. E outra limitação que é relativa é em relação à aparência e também ao tamanho do fruto, já que geralmente se usa, em comparação, o Pérolis ou mesmo o Havaianos multicaiene. O abacaxi imperial atende o mercado específico, o nicho de mercado, que é fruto pequeno. Por outro lado, essa varalhada tem alguns potenciais, algumas potencialidades. Por exemplo, ela se presta muito bem para a produção orgânica, já que ela é resistente a fusariose, então o produtor não precisa aplicar pelo menos o fungicida para controle da fusariose, que é o principal problema da cultura. Ela também apresenta um alto valor para mercado exigente, como foi comentado. Atualmente, a oferta de frutos não atende demanda. Existem praças, mercados que querem que demandem essa fruta. Então, por enquanto, existe bastante espaço para fornecimento dessa fruta. Ela tem um potencial muito grande para exportação, porque no exterior, principalmente, as famílias são pequenas, as pessoas moram sozinhas, então querem frutos menores. Como acontece hoje, com o tomate cereja, com aquele avocado, que é uma variedade de abacate. Então, o abacaxi imperial se presta muito bem para atender esse mercado de abacaxi baby. Abacaxi com tamanho menor, de meio quilo, 900 gramas. Vamos chegando no final da nossa apresentação. Mostro aqui uma imagem de um plantio enorme de abacaxi imperial. Isso é o Napris, onde esse produtor chegou a ter um milhão de peças. 500 mil pede um ano, 500 mil pede outro ano. E faço homenagem ao colega que desenvolveu a variedade de abacaxi BRS imperial. Bem, pessoal, nós chegamos ao final da nossa apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês. Está aí na tela o nosso contato, por telefone ou por e-mail. E nos colocamos à disposição daqueles interessados em produzir abacaxi imperial ou outras tecnologias do abacaxi. Muito obrigado. Em Brapa e Agroteins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.